Canal GKCDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Me ligou de madrugada, disse que está com saudade A essa hora é coagir, é sacanagem Saiba que eu não resisto, corro pra brincar contigo Eu ponto pra que a sua vozinha no ouvido Vai beber e pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, nem tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou Eu vou te amar Me ligou de madrugada, disse que está com saudade A essa hora é coagir, é sacanagem Saiba se eu não resisto, corro pra brincar contigo Eu ponto pra que a sua vozinha no ouvido Vai beber e pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber e pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, nem tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou Eu vou te amar Chama no vizinho, chama Chama no vizinho, chama Bovaldo Teles E aí Educamos Eu cheguei no piseiro e vejo essa sapada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa sapada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão, vai jogando a raba Chega a pecinha dela, vou mandar dar uma sentada Porra a mão nessa sapada Aqui é o rimo Bora no piseiro E a moçada dançando aí, ó Eu cheguei no piseiro e vejo essa sapada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa sapada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Do paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vai olhar pro rabão da sua sapada Para de olhar pra mim assim, se começa a ver até o fim A cachaça começou a enrolar o língua, ó Fulga! Sei que eu gosto do sanzinho Vamos ali na viela lá no esconeio Você sabe pra quê? Eu sou dançando essa noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Eu sou dançando essa noite toda Eu sou tua garota e você é meu boy Aqui é ao vivo, menino! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, usando nada Não há ameaça Hoje a gente larga Sei que a água não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a raba Sei que a água não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a raba Não dorme nunca, tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, usando nada Não há ameaça Hoje a gente larga E que a água não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a raba E que a água não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esvegar a raba Não dorme nunca, tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca E tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Bora, siga! O nosso som é massa! O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro de verdade não pode parar Festa na rosta é assim Segure minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo Este ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você E dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O terceiro vai bombar E dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O terceiro vai bombar O nosso som é massa e você vai gostar Piseiro de verdade Piseiro de verdade não pode parar Piseiro de verdade não pode parar Pesta na rosta é assim Segure minha mão que você roda pra mim E dança assim E dança assim comigo De ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você E dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O terceiro vai bombar E dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O terceiro vai bombar O terceiro vai bombar E dança assim O terceiro vai bombar Quera bombar O terceiro vai bombar E dança assim E dança assim Pedrinha E dança assim Pelo Sincer Quê 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 Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero dar o seu amor Quando eu vim foi lá Me liguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Do cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Do cena de amor 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 Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero dar o seu amor Quero dar o seu amor Quando eu vim foi lá E entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Do cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Do cena de amor Do cena de amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém Prometi Não te procurar Mas eu menti O que eu sei é te amar Dói demais Ficar na ilusão Quero você Essa é minha paixão Não adianta fugir Tentar se esconder Se minha alma Me leva a você Não sei falar francês Nem ao menos português Mas vou me declarar Até em inglês It's my life Together you Forever I love you It's my life Together you Forever I love you Prometi Não te procurar Mas eu menti O que eu sei é te amar Dói demais Dói demais Ficar na ilusão Quero você Quero você It's my life Together you Forever I love you It's my life Together you Forever I love you Eu 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 Era a razão do meu viver, era o sonho mais bonito que eu queria ter Não quero mais pensar em solidão, pois meu pobre coração só chama por você Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esses olhos estão sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esses olhos estão sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar O teu amor era a razão do meu viver, era o sonho mais bonito que eu queria ter Não quero mais pensar em solidão, pois meu pobre coração só chama por você Vem morena, vem e vem me amar, vem me amar Esses olhos estão sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de luar, de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem morena, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem morena, forró do Teles, ao vivo Vamos dançar Mas um dia que passa E o telefone não tocou A vida não tem graça Eu vou morrer por esse amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te vi Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar abrute de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Vamos chamegando, menino Forró do Teles, ao vivo Mas um dia que passa E nada de você Vou dar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não posso te encontrar Até mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que Tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Me diz pra que Me diz pra que Me diz pra que Tentar me esquecer Vamos embora Peguei a saideira Na calçada Porque o boteco fechou Ao jogado Tava solucado Quase veio um caminhão De lixo Me levou Peguei o estreito Amando um pichador E recebi do muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi um estrela cair Fez um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém Fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor E não amar ninguém Fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Fazer um caminhão de lixo e me levou Peguei o espelho da mão do pichador Me escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi um estrelá cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhão madeiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dor dando olhar De onde vem essa vontade de ir embora Esplandir a qualquer hora sem limites Sem pensar De onde vem essa certeza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Dono do seu coração Dono do seu coração Essa busca tão intensa, essa dor dando olhar Essa busca tão intensa, essa dor dando olhar De onde vem essa vontade de ir embora Esplandir a qualquer hora sem limites Sem pensar De onde vem essa certeza absurda De onde vem essa certeza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino Sou seu menino Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Dono do seu coração Dono do seu coração Você sempre fez os meus sonhos Sempre solido os meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Mas O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça Sempre está tão vazia Mas a primeira vez Ai eu me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Choro E sinto Que resta Algum Serança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida O meu coração O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça Sempre está tão vazia Mas a primeira vez Ai eu me lembro bem Talvez Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada O sonho Eu choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página O sonho Choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página A minha vida A minha vida Que resta A minha vida A minha vida Não se lembro Se for Hoje eu vou passar com o Lírio Pra ficar com as vistas boas A mulher que passa por mim Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa de frente, boa de bunda E mulher boa Boa de frente, boa de bunda E mulher boa Até essas coroas Eu vou dizer que a bicha é boa Até essas coroas Eu vou dizer que a bicha é boa Vamos embora Forrando delas Hoje eu vou passar com o Lírio Pra ficar com as vistas boas A mulher que passa por mim Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa de frente, boa de bunda E mulher boa Boa de frente, boa de bunda E mulher boa Até essas coroas Eu vou dizer que a bicha é boa Até essas coroas Eu vou dizer que a bicha é boa A bicha é boa Boa, 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 boa Corrado deles Ao vivo E essa dos meus parceiros, Volfi e Balcácio Aquele abraço, meus parceiros Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Toda 11 horas, o salão já tá lotado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Toda 11 horas, o salão já tá lotado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Toda 11 horas, o salão já tá lotado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Toda 11 horas, o salão já tá lotado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Tome, forró Alô, palmeirantes E essa é do meu parceiro O parceiro Rolvi Valcás Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Simão! Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Quando dá onze horas, o salão já tá lotado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Quando dá onze horas, o salão já tá lotado Só um foneiro toca, tem mulher pra todo lado Porra, só presta, quando amanhecer o dia Ver o sol nascendo, é assim na barraria Só um foneiro toca, toca, toca sem parar Animando o povo e botando pra quebrar Oh, piseiro, é bom, menina Alô, barraria Alô, vialândia Alô, moçada aí no quarto não Dinheiro Bruna 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 Br Ei, fala pra ela que eu não consigo viver Só penso nela, já não sei o que fazer Conta, conta, conta Meu desespero na vontade de beber Eu encho a cara quando eu lembro de você É uma paixão que eu não consigo esquecer Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Gasta um amigo, uma cachaça pra eu beber Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Ei, fala pra ela que eu não consigo viver Só penso nela, já não sei o que fazer Conta, conta, conta No desespero na vontade de beber Eu encho a cara quando eu lembro de você É uma paixão que eu não consigo esquecer Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Gasta um amigo, uma cachaça pra eu beber Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Conta pra ela, sem ela eu vou morrer Beleza moçada? Tenta fazer aqui os agradecimentos, tá bom? Beleza, nossos patrocinadores Smart celular, meu parceiro Luciano Tá bom? Tô bem, Vonim Alô, Vonim Alô, Wesley, lá em Goiânia, tá bom? Estadão do Goiás A toda moçada aí Que gosta do nosso trabalho Vão, se bora Tô bem, meu soponeiro É o tio do acordeon da cidade de Colinas, tá? Meu parceiro, meu maestro Cibola, menino Pessoal do povoado, Campos Rúbio Morró Tchau, tchau! Alô, Gilvãozinho dos teclados Tchau, tchau! Alô, Gilvãozinho dos teclados Alô, Gilvãozinho dos teclados Rúbio Morró Porró do Téleis Ao vivo Alô, Gilvãozinho dos teclados Alô, José de Colinas Alô, Vila, paciência Alô, São Francisco Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vamos se mora nessa porró, porró do Teles Alpimo Alô, Barraria Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é o baralho Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é o baralho Vou mostrar pra você, não se faz um porró do mês de maio Vou mostrar pra você, não se faz um porró do mês de maio Tô na beiradinha, tô na beiradinha, tô na beiradinha Aqui é o Vivinho da Silva, viu? A mulher foi tomar banho no Rio, mas ela não sabia nadar Cuidado com a correnteza, mulher você pode se afogar Cuidado, cai é fundo, mulher você pode se afogar Ô, só na beiradinha, só na beiradinha Tô na beiradinha, tô na beiradinha, tô na beiradinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto